Ao invés da gente simplesmente fazer uma curva contínua, um raio, uma coisa assim meio quase que um segmento de um círculo, que seria uma coisa muito dura, eu acho que o que traz também uma coisa interessante é trazer uma fluidez para isso. Então, se você me perguntar que ângulo que tem isso ou que raio que tem essa coisa, eu não tenho ideia, porque ele não é para ser uma coisa precisa e ele é para ser uma coisa elegante. Esse projeto, ele aconteceu durante a pandemia, então é um período que a gente já estava muito, muito ambientado com o trabalho remoto. O que parecia impossível acabou dando super certo, o que eu quero dizer com isso? Porque para todos nós foi uma grande surpresa, como a gente vai se reorganizar, cada um nas suas casas, a gente trabalha há anos, todo mundo junto, trocando uma ideia daqui para lá, com a maior facilidade, e no final tudo deu super certo. Teve muita modelagem de projeto, muitas plantas, croquis digitais, às vezes feitos ali numa conversa online, que você, em cima de um desenho que está projetado nas telas, a gente traça possibilidades em cima disso. Eu acho que esse projeto especificamente, ele tem os desafios da gente acomodar todo o programa, desde subsolo, fluxos de garagem, a questão de áreas permeáveis, acessos, endereço, a questão do endereço residencial na José Maria Lisboa, o endereço comercial, a fachada ativa, mais característica na Pamplona, e eu acho que entender muito a condição de esquina do projeto, como a gente tirar partido muito disso. Quando eu recebi o briefing, eu logo entendi que a gente ia fazer algo assim contemporâneo, que tem super a ver com a minha linguagem e que acompanha muito bem a arquitetura do Aflalo e Gasperini. Quando chega um projeto novo, geralmente a gente se reúne, participa já da reunião de briefing, todos aqueles que vão participar desse determinado projeto. Então depois eu também me alinho com a equipe, onde a gente já decide ali as linhas mestras, e aí a gente começa o trabalho com todo mundo alinhado. Uma das coisas que nos buscou muito foi trabalhar com um pé direito significativo, ou seja, subir o prédio o máximo que a gente conseguia, em termos limitação de recuos e tudo que tem que ser feito, mas ganhar pé direito, até para você ter uma qualidade espacial interna e visuais externos melhores, mas também crescer o volume do prédio. E outra coisa que eu acho que é uma condição de esquina, foi muito trabalhar essa continuidade da fachada. E ao trabalhar a sinuosidade na esquina e buscando uma identidade muito forte dessas curvas, que isso foi um trabalho mais exaustivo de buscar a identidade disso e como que esse desenho se comportava a uma distância, em ângulos diferentes, isso também eu acho que contribui para esse ganho de escala, de você não dividir o prédio em uma face que está numa rua e outra, e buscar essa continuidade e ser um pano mais contínuo. Na grande maioria dos projetos que eu participo, a gente sempre começa pelo que nós chamamos de inteligência imobiliária. O que é isso? É fazer uma análise do térreo e ver ali se o dimensionamento das áreas comuns estão de acordo com o número de moradores, o número de unidades que a gente vai ter, localização, enfim, se é uma coisa mais para jovens, se é uma coisa mais família. Então, tudo isso a gente chama de inteligência imobiliária, dá os nossos palpites, sim, na distribuição desses ambientes e como eles vão se relacionar com jardins, com as áreas externas. Lembrando que eu não faço paisagismo, mas é importante que essas áreas internas se comuniquem com as externas. Então, a gente faz mais ou menos a mesma coisa para o apartamento, porque eu já quero imaginar como é que seria essa planta ampliada. E muitas vezes a gente acaba até solicitando alguma modificação com o pessoal de estrutura, a gente faz essa negociação para que a planta possa ter uma flexibilidade muito grande. Originalmente são três suítes, três boas suítes, tá? Eu queria também reforçar o fato da gente ter janelas muito amplas nos quartos, porque eu adoro tudo bem claro. Mas, essa versão aqui, vamos chamar assim a versão ampliada, para quem acha que a área social maior é mais importante para ele. Então, a gente ficou aqui nessa opção com duas suítes, tá? E algo que eu acho muito relevante a gente ressaltar é esse espaço que nós temos aqui entre os quartos, que eu acho que é muito bacana ter um home office hoje em dia. E, como você vê, assim, a gente bate o olho e praticamente não vê corredor. São todas as áreas super bem ocupadas. Eu acho que uma das nossas buscas aqui é para fazer projetos atemporais. Eu acho que esse projeto, né, eu acho que ele tem tudo para ser um projeto que se mantém atualizado por anos, anos e décadas, que não caia em modismos do momento, que se mantém lá e ele tem o necessário. E isso a gente busca, né, tanto no desenho como na escolha dos materiais. Então, eu acho que os materiais aqui, o concreto aparente, essa madeira aqui, são materiais naturais, né? O mineral, a madeira, o verde, né? Bastante importante no projeto. Então, acho que tudo isso lida com uma certa gama de neutralidade dentro de um desenho sutil, mas com bastante personalidade. Então, eu acho que isso, né, contribui, assim, para estar num projeto que realmente é, eu acho fantástico. Eu acho que isso, né, 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 eu acho que isso O que é isso?